Jogar online é uma ótima maneira de se conectar com amigos, conhecer novas pessoas e se divertir em grupo. O PlayStation 5 estimula essa experiência social com o recurso Gamebase, um espaço para você e seus amigos conversarem, compartilharem conteúdo e entrarem em sessões de jogo. O Gamebase permite criar pares de até 100 membros e você pode acessá-las pelo seu PS5 ou PS4 e pelo PlayStation App no celular. Nessas pares você pode ver quais amigos estão jogando e se juntar a eles se houver vagas disponíveis. Ou se o seu amigo estiver compartilhando a tela, você pode entrar no bate-papo por voz como espectador e assistir ao seu amigo jogar. Quando uma pare é criada, ela continua disponível. Ou seja, você ou seus amigos podem entrar sempre que quiserem conversar, assistir ou jogar. O Gamebase também aprimorou as pares, combinando bate-papo por texto e voz em uma experiência unificada. Até 16 membros podem discutir táticas e trocar dicas em um único bate-papo por voz. Se quiser iniciar um jogo multiplayer online, você pode enviar um convite para todos na pare, permitindo que os membros entrem todos juntos no mesmo jogo. Mesmo se um membro da sua pare não estiver na frente do console, ele receberá um convite pelo celular via Playstation App, para que não perca a chance de jogar. E como as pares funcionam no PS4, no PS5 e em dispositivos móveis, você poderá ficar conectado com os seus amigos onde quer que eles estejam. Quando terminar de jogar um jogo, volte para a sua pare no Gamebase para compartilhar mídia e conversar sobre o jogo. Entre em uma pare e conecte-se em qualquer lugar e a qualquer hora pelo Gamebase. Playstation App Cade A A A A A Obrigado.